Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje a gente vai dar continuidade àquele videozinho onde a gente conversa sobre dois personagens do Esquadrão Suicida. E os dois personagens de hoje é o El Diablo e o Pistoleiro. A gente vai começar pelo Pistoleiro. O Pistoleiro é conhecido como Deadshot e ele vai ser interpretado pelo ator que tem o maior currículo de todos que vão participar do filme, que é Will Smith. Mas na verdade o Pistoleiro, o nome dele é Floyd Lawton e ele é conhecido por ser o maior atirador do mundo e ele orgulha demais de nunca ter errado um tiro. Ele se tornou um mercenário com o passar do tempo e os seus trabalhos são muito caros. E além de tudo ele cobra por munição e ele adora a emoção de caçar seus alvos. E uma curiosidade sobre o Pistoleiro é que ele desenvolveu uma mente muito suicida e o maior desejo dele é morrer de uma forma incrível. E os seus principais inimigos são o Batman e o Arqueiro Verde e ao que tudo indica ele vai ser o líder do grupo. Agora a gente vai falar sobre o Chato Santana que na minha opinião é o personagem mais interessante do grupo. Por que? O Chato Santana é um criminoso líder de uma gangue que ele muda o rumo da sua vida depois de conhecer o El Diablo original. Que o nome na verdade do El Diablo original é Lazarus Lane. Que ele é um cara que estava vivo ainda com 170 anos. É algo extremamente absurdo. E o Chato Santana, o El Diablo, ele vai ser interpretado pelo ator Jay Hernandez. E o que acontece? Durante uma tentativa de coletar uma dívida de uma gangue rival, ele incendeia um prédio onde estava essa gangue e mata todo mundo que estava lá dentro. Só que depois ele percebe que havia mulheres e crianças inocentes que estavam lá dentro. E ele se entrega à polícia de uma forma calma. E depois de ser submetida a tortura para testar sua lealdade, o El Diablo foi oficialmente introduzido ao Esquadrão Suicida. E o fato mais interessante do El Diablo é que ele bota fogo nas coisas com a própria mente, galera. É isso mesmo. O El Diablo controla o fogo através da pirocinésia. E é algo extremamente interessante. Então é isso, galera. Aqui finalizando mais um videozinho. Deixe o seu like, o seu comentário. E valeu, um abraço e até o próximo vídeo.